. Mas, o cara é muito bom. O que ele fez? O doutorado dele foi em B25. Eu falei, ah, vou melhorar esse negócio, vou entender melhor esse B25. E foi ele que fez o B25 virar um padrão mesmo e tudo, assim. Então ele tem muitos trabalhos no B25. E uma das coisas que ele fez foi em 2004. Ele fez o B25F, que é um B25 que permite que você faça pensos diferentes de diversos campos de um documento estruturado. Então ele deu um salto assim no modelo de RI. Ele disse assim, agora vou me preocupar no modelo de RI com a estrutura do documento. Que a maioria dos modelos vem com essa conversa. Não, eu vou ser puritano. O documento é um conjunto de palavras. Não tem interesse a posição onde aparece. Ele disse, não, agora eu quero um modelo onde interessa a posição onde aparece. Se aparecer no título, eu quero dar um peso. Se aparecer no pouco, eu quero dar outro. E assim vai. Então os documentos são estruturados e eu quero usar essa estrutura a meu favor. Esse é o B25F. F de field, de campo. Mas a ideia é muito simples e com ela você pode fazer o Vector Space Model F e pode fazer o Language Model F se quiser. Então dá para adaptar qualquer modelo para a ideia dele. Porque é bem simples. Você vai dar um peso para cada campo. Ele não discute no trabalho dele muito como é que você deve dar peso para os campos. Se o campo tem um peso maior, peso 3, por exemplo. Aí você pega as frequências das palavras que aparecem naquele campo e multiplica por 3. A gente soma com a frequência no outro campo. Então assim, a frequência do... Vou pegar uma punção aqui. A frequência de uma palavra dentro do documento agora, antes era outra quantas vezes ela apareceu no documento. Agora eu olho para a região. Cada vez que ela aparece aqui no título, por exemplo, você acha que o título é 3 vezes mais importante. Cada vez aqui conta 3. Então é 3 vezes a frequência do título. Aí mais... Aí se essa área aqui ele acha que tem peso 2. Então mais 2 vezes a frequência aqui. E assim vai. Então tem um trabalho do B25F. Ele fala um pouquinho sobre cálculo de peso, sugere, mas ele não entra nesse método. Dá pra fazer com a estrutura... A parte do calcular os pesos ficou meio em aberto. Mas isso abre aí a possibilidade de fazer isso em sistema de buscos a documento estruturado. Então o Lucid, por exemplo, ele implementa o B25F. Porque quem implementa o B25F implementa o B25F. O B25F, que você diga os pesos dos campos e ele junta numa frequência só. Agora, notem então que ele inventou o vetorial F, não foi? O Vector Space Model F. Por quê? É só fazer lembrando o Vector Space Model e ele dá certo. Toda vez que apareceu no título eu multiplico a frequência por 3, porque ele só fez transformar a frequência. A frequência foi bem elegante, diria, né? Foi bem simples, assim. Foi muito bacana. Esse cara fez muito trabalho bom isso aí. Ele mora bem. Mas aí... Tinha uma coisa... Mas como é que o roidão dá peso nos pedaços, né? Porque, ó... Documentos podem ser estruturados. Aqui, ó... Aqui eu recortei a tese do Davi, porque esse agora aqui é o trabalho do Davi, do professor Davi, do Davi Fernandes, no doutorado. Que é assim... Eu tenho estrutura nos documentos por aí. E mais do que isso, então, o Davi... É... 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 Numa coleção, eu posso ter mais de uma estrutura pra documento. Eu posso ter documento que tem esses campos. Eu posso olhar com outro documento e ter outros campos. Como é que eu misturo tudo isso em uma função só de ranking pra dizer se o documento é melhor que o outro? Certo? Eu posso ter esse site, essa página aqui que tem esses campos. Mas eu posso ter uma outra página que tem resumos de notícias. Aí é uma outra estrutura. São outros campos. Eu posso ter a home page com outros campos. Se eu quiser agora aplicar um modelo que diz qual a nota dessa página pra uma consulta, qual a nota da outra pra uma consulta, sendo elas todas diferentes. Tem alguma ideia pra fazer isso? Aí a ideia era... Isso é até esse doutorado do Davi, que trabalhou comigo e convertido. Ele tinha o orientador dele teórico e eu era o orientador prático. Teórico assim. Na teoria ele orienta. Não um teórico de... ele entende de teoria. Na verdade o Davi trabalhou muito comigo. Ele foi nosso aluno de mestrado, fez doutorado lá. A gente não tinha doutorado aqui. Aí a gente emprestava a UFMG pra formar doutor nessa época. E aí o Davi trabalhou comigo. E aí... Isso aqui é o principal obbedor do Davi. Por alguma razão meu nome ficou na frente pra isso. É o obbedor Davi. Eu sempre coloco os alunos na frente. Não sei o que que houve aí. É... O que que ele faz? Ele fez o que eu chamaria de Blockweight BM25 ou Blockweight BM25F. Na prática, o que que o Davi fez? Na verdade não é só o BM25. Eu chamei aqui porque eu coloquei junto com o BM25. Assim como o Zaragoza não fez só o BM25F. Ele deu um jeito de incorporar a estrutura em qualquer modelo, transformando a frequência. Aí o Davi agora pegou e disse, eu vou dizer como calcular os pesos de cada campo. E mais do que isso, se a coleção tiver várias estruturas, eu vou dizer como calcular o peso de cada campo em cada uma das estruturas e juntar tudo isso num ranking só. E tentar fazer um ranking que é melhor do que o que não usa estrutura. Essa é a ideia. Aí, o que que o Davi fez? Ele criou duas medidas, que é uma de espalhamento da informação dentro do bloco, dos blocos de uma página. O espalhamento da informação dentro da página. E a outra é como se fosse o IDF de um termo dentro de uma seção de uma página. Deixa você entender. O Davi pega títulos, pega todas as páginas que têm títulos, e calcula o IDF do termo só nos títulos. E usando a fórmula do IDF. Ele calcula o IDF dos termos só no corpo do documento, ou qualquer outro campo que tenha, certo? Isso ele chama de ICF. E o spread é o quanto que uma palavra aparece espalhada nos campos de uma página. Então, o spread vem de, ó, se uma palavra aparece aqui, aqui e aqui, o spread é 3. O ICF é esse aqui que eu tô falando. Aí depois eu vou falar como eu calculo esses dois aqui. O ICF, que eu apontei pra cá, mas isso aqui é o ICF. E o spread é esse aqui. O spread mede o quanto que a palavra tá espalhada na página. Então, se uma palavra aparece no título, no corpo, num resumo, nos três lugares, ela é... O spread diz que ela é mais importante pra página do que uma que aparece só no título. Ela é mais importante pra página do que uma que aparece só no corpo. Note que isso tudo vem de intuição, né? É... Veja bem. Se tiver uma palavra... Só complementar, assim... Por exemplo, uma stopwatch, né? Stopwatch são as palavras... Artigo, coisa só no tempo. Um terremoto... Blá, 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 blá... É... Esse um, se ele aparece muito em títulos, ele não separa esse título dos outros. Essa é a ideia do ICF. É... Se a palavra terremoto aparece aqui e aparece no meio do texto e aparece no resumo, ela vai ser mais importante... É... Sei lá... É... Diz aí, um terremoto... Derrubou. Derrubou. Derrubou... Grandes proporções... Atingiu... Não sei o que... Aí o cara não fala em... Grandes... Proporções... Em todas as sessões da página, mas fala em terremoto em todas... Aí o terremoto passa a ser mais importante do que o grande e o proporções. Essa é a ideia do... Do spread. Então, a ideia do Davi é... Um termo... Notem de novo... É TF e DF, né? Um termo... Ele é mais importante se a frequência estrutural dele é maior. O que é o spread? É... Se ele é mais espalhado pela página. Ele chamou de espalhado, mas seria a frequência estrutural. O que seria a frequência estrutural que eu estou chamando aqui? É... Se eu considerar cada item da estrutura como uma unidade, eu estou contando em quantos lugares ele aparece nas divisões da página. Então, se você pensar assim, o spread é uma frequência. É uma frequência da palavra dos blocos da página. É o ponto que ele está espalhado pela página. E o ICF é a importância daquela palavra para aquela classe, para aquele campo, quando eu olho para a coleção toda. Por exemplo, se a palavra... Porque se fosse assim, ó... Título, dois pontos. Um terremoto, não sei o que. Título, dois pontos. Um terremoto, não sei o que. Título, dois pontos. A palavra título me diz alguma coisa? Não. Então, eu não posso dar um peso grande para ela. O ICF dela vai derrubar. Bom, tem só um bom exemplo. Ok? Eu quero dar importância para coisas que aparecem pouco no título. E se elas aparecem pouco no título, ela discrimina melhor esse título dos outros títulos. Então, esse é o ICF. Agora que eu tenho ICF e spread, vocês entenderam os dois? Então, isso aqui é o IDF, olhando só para todos os títulos, só para todos os corpos, etc. São vários ICFs. Então, agora o termo tem o IDF dele, que é da página toda, mas ele tem o IDF dele no título, que eu chamo de ICF dele no título. Aí ele tem o IDF dele no corpo do documento, que é o ICF dele no corpo do documento. ICF, entenda isso. É o IDF no campo. Tá? Aí, feito isso, aí ele experimentou 12 jeitos de usar essa informação de spread e ICF. Acho que foram 12. Eu sei que essa aqui foi a nona. Podia chamar de... Noco 8, 9. A nona tentativa dele. Mas assim, essas tentativas tinham lógica, tá? Não era nada assim também. Era assim, uma usa só o spread, outra usa só o ICF. Aí até uma que a gente pensou assim, não, eu quero... Porque o objetivo dele é dizer o quanto que um pedaço da página é mais importante do que outros pedaços. Esse era o objetivo final. O quanto que uma palavra aparecer num pedaço vale mais do que uma palavra aparecer nos outros lugares. De algum jeito. Então, a gente queria dar o peso pro bloco. Aí, pra dar o peso pro bloco, pra usar depois no B25F o peso pro bloco, né? O que a gente fez foi uma média do espalhamento das palavras daqui, na página toda. Então, o spread do título é a média do quanto as palavras do título aparecem espalhadas no documento todo. Isso olhando todas as páginas. Esse é o... Essa é a métrica. Esse bloco spread é isso. A média do quanto, ó... Pra cada bloco pertencente a uma classe. Então assim, pra cada bloco pertencente ao título, olhando todas as páginas da coleção que tem título, eu quero saber, em média, quanto que as palavras dele aparecem no resto da página. Essa média aqui. E o ICF é a mesma coisa, só que agora eu tô olhando qual é o IDF médio das palavras que aparecem no título, qual o IDF médio das palavras que aparecem no corpo e etc. Então ele criou essas duas métricas pra calcular o quanto que um bloco é importante pra cada página. Uma coisa legal é que você pode ter, então, estruturas completamente diferentes dentro do... E ele experimentou com isso. Estruturas completamente diferentes dentro do... da sua coleção. E ele unifica o score. Tenta compatibilizar usando essa métrica. Por isso que eu acho que a gente tem que experimentar. Lá no Juiz, que o Juiz Brasil é um candidato a usar a tese do Davi. Aí, para eu fazer a consulta... É... Não, não, não. Olha só. Na verdade, isso aqui é quando você tá indexando a coleção. Aí você calcula esses pesos, certo? Aí, quando você tá indexando a coleção, você vai medir a frequência da palavra no documento, né? Normalmente, você vai fazer um passe em portadeira. Apareceu dez vezes. Agora, você vai... Um passe... Vai quebrar em... Estruturas, blocos... Vai olhar a coleção toda... E vai dizer, opa! A frequência da palavra A... Nessa página... É... O resultado dessa forma pro título vezes a frequência dela no título. O resultado dessa... Mais o resultado dessa forma pro... Pro... Pro corpo vezes a frequência dela no corpo. Aí, no final, tem uma frequência. Você só armazena no índice essa frequência. O que eu tô fazendo é inflar a frequência de algumas palavras e... E diminuir a frequência de outras. E... Mas, na prática, na hora de processar a consulta... Vem a consulta e aplica o B25. Que é... Essa foi a ideia do 0 Agosto. Você dá peso pros blocos. O que o Davi fez foi dizer. Como é que eu calculo o peso dos blocos? Você dá peso pros blocos e na hora de indexar... Você infla a frequência... De quem apareceu nos blocos importantes. E diminui a frequência de quem apareceu nos blocos menos importantes. É... O Lucime... Como eu falei... Você implementa o B25F. Então, você pode chegar e aplicar a tese do Davi lá. Só é... Colocar essa fórmula... Pra dizer qual é o peso... Do... De cada bloco. E aí tem o pessoal que vai testar pra ver se isso fica bom lá, né? Não sei se vai ficar bom, mas... Todos... O Davi fez experimentos com várias coleções web. Porque o nosso negócio era web na época. Então, a gente coletava sites. E testava. Coletava sites. Onde a gente tinha acesso a consulta do site. Em alguns casos a gente tinha. A gente pegava a consulta do site. Montava uma coleção. Como se fosse o doutorado dele. Ele teve tempo. E botou um monte de gente pra avaliar. Um monte de alunos pra avaliar. E... Pegou coleções prontas que já existiam. Também não precisou colocar gente pra avaliar. E, em geral, eu ganho. Nas coisas que ele... Fez. Aqui é o resto do... Da explicação dessa forma aqui. Quando vocês forem conferir. Quando vocês forem... Ah, tem gente escrito. Mas tem a tese do Davi lá. Eu darei minhas referências pra passar. E o artigo também. Então... A ideia central do Davi é que os pesos de uma região. Têm que aumentar. Quando aparecem mais distribuídos. Nas outras regiões das páginas. Então, assim. O peso do título tem que ser maior. Se as palavras do título aparecem espalhadas. Pelo documento todo. Se não, tem que diminuir. Isso... Quando eu olho todos os títulos. A conclusão dele foi essa. Quando eu olho todos os títulos. Ele tentou uma forma que era documento a documento. Foi pior do que quando ele tirou uma média. Por que talvez isso? Porque pode ser que numa página. Um título. Até pela maneira como o autor redigiu. Por algum detalhe. As palavras do título não aparecem no corpo do documento. É um redator. Mas na média. Elas vão aparecer espalhadas. Aí o título vai subir com isso aqui. Então, quando a gente aplicou item a item. O resultado era pior. O ganho na qualidade era pior do que fazer de uma vez só com um peso só. E fazendo com um peso só. É muito mais fácil implementar também. Porque já fica o peso lá. Você calcula o peso para cada bloco. E já. Depois de calcular. Roda o passeio de resolução alterando as frequências. Pronto. Então, em termos de implementação. É muito mais prático também. A linha mais prática. Foi o que deu o maior ganho. Foi esse. A fórmula do GV que deu o maior ganho para calcular peso. Foi essa aqui. E se desistam de... Essas são as coisas da lista. E o peso aumenta com o espalhamento. E aumenta com a raridade. Não é clássico. Então. Um exemplo muito bacana de lugar para aplicar. Até já falei para o Davi. Que a gente vai tentar aplicar uma tese dele. Um exemplo muito bacana para aplicar a tese do Davi. É no Juiz Brasil que eu falei para vocês. Tem jurisprudência. Tem uma estrutura. Tem leixo. Tem uma estrutura. E assim vai. Tem várias sessões. Cada uma com uma estrutura diferente. E eu quero fazer uma busca que mexe com tudo isso. Uma possibilidade que seria essa. Eu até pensei. Se não tem possibilidade de deixar aí. Mas eu esqueci disso. Bom. Eu falei de três modelos. Só que tem mais modelos. Tem muitos modelos. E aí. Eu sempre gosto de falar. Teve um que eu achei muito engraçado. Eu só sei dele. Porque. Quer dizer. Talvez esse cara tenha até publicado. Mas. Quando eu soube nele. Ele não foi aceito. Porque eu estava no comitê. De uma conferência. E aí. Essas conferências. Tem uns caras que. Olham. Um monte de artigos. Então. Eu tinha um cara da área de ranking. Eu sou da área de eficiência. Mas faz uma reunião lá. Para olhar. Todo mundo olhar. Todos os papers. Um por um. Para ver se vai passar ou não. E aí. Em 2001. Um cara se meteu. Um modelo que ia rir. Para o. Eu. Eu sei ganhar. Que é a principal conferência. E tal. E aí. Esse. O paper foi discutido muito. Porque um revisor. Adorou o paper. E um outro. Detonou completamente. E aí. Pô. O pessoal ficou curioso. Vamos abrir esse paper. Vamos olhar. Todo mundo opina. E o modelo do cara. É o seguinte. Era o modelo. De RI. Baseado. Na teoria. Da gravidade. Aí. Ele disse que. Os documentos. Eram como se fossem planetas. Que atuavam com forças gravitacionais. Que atraíam a consulta. Quando ela ia passando. Aí. Aí. Ele pegava. Fórmulas. De. Da física. Né. Mostrando como é que. A atração gravitacional funciona. E usava essas fórmulas. E deu certo. E aí. Aí. Escreveu o paper lá. E era um físico. Era um modelo gravitacional. Para recuperação de informação. E tal. E ele mandou para o Cigaiar. E aí. Ficou a discussão. Que tinha gente dizendo. Vai ser. Best paper. E. Um cara na verdade. Defendeu. Best paper. E os outros. Falaram que era ridículo. Detonar. Até porque. Tinha coisas. É. Mal feitas. Nos experimentos. Então assim. Diz que era bom. Não dá nem para saber. Se realmente era bom. Um experimento mal feito. Um cara da área. Mas aí. Ficou aquela coisa. Mas a ideia. É tão bacana. Ele ficou. Ele não passou. Talvez ele tenha passado em outro lugar. Se procurar aí. Talvez exista. Esse período depois. Dois. Mas duvido. Não ficou popular. Só se garantia. Isso é. 2001. Então já era para estar popular. É. Hoje. Mas olha. Esse é um exemplo. Você pode inventar modelos. Diversos aí. Por exemplo. Tem um modelo. Que eu tenho. Esses slides todos aí. Talvez eu passe só para o pessoal. Que precisa. Depois de estudar ele. Que é o Orginal. Mas o. Se for o caso. Até. Eu explico ali. Não por exemplo. Mas ele tomou um erro. É o set based model. Um modelo de RI. Mais complicado. Baseado. Em. Uns algoritmos. De mineração de dados. Aí. Como é que foi isso? Isso era um cara. Que fez mestrado. Na área de mineração de dados. Lá na FBG. Depois ele passou para o nosso grupo de RI. No doutorado. Aí. Ele tinha que. Achar uma tese. Para fazer. E. E aí. Quando ele começou a estudar modelos de RI. Ele pensou assim. Olha. Nenhum modelo de RI. Leva em conta. A proximidade entre palavras. Tem até modelo que leva em conta. A proximidade entre palavras. Mas todo mundo que tentou. Ficava muito caro. Aquela coisa de. Probabilidade de ser condicional. Tudo ficava muito caro. E ele pensou no jeito. E fazia ficar barato. Barato. Na medida do possível. E aí. Ele propôs esse modelo. De set based model. Que usa. Um algoritmo. Que é. Um algoritmo de mineração. De regras de associação. E. O resultado. É. Foi. Muito bom. Aí. Esse cara. Deu doutorado. Foi trabalhar. Na nossa empresa. De RI. Mas não foi. Na alta. E com o modelo dele lá. Mas. Quando. Ele entrou no Google. Esse cara. Que eu falei. Que ganhou. Ganhou um prêmio. Dentro do Google. Lá. De um milhão. De dólares. Ele. De um dos investidores. Do motivo. Do. De um novo. O Bruno. Possas. Então. Não sei se foi um set based model. Que ele ganhou o prêmio lá dentro. Do Google. Mas. É. O set based model. É um modelo. Interessante. Sabe o que eu acho que é. A grande diferença do 7-Based Model, por exemplo, para o B25, é que o 7-Based Model foi proposto em uma universidade do Brasil, foi publicado nos mesmos lugares, e o B25 foi proposto por uma universidade da Inglaterra tradicional, em Erri, pra caramba. Isso faz muita diferença. A segunda diferença, teve um aluno de doutorado que deu uma apurada boa no B25, que foi o Zaragoza, virou um garoto de propaganda dele, o Robertson é famosíssimo, e o Bruno foi fazer, depois do doutorado, foi fazer dinheiro. Se ele tivesse virado professor, tivesse orientado um monte de aluno de PIC, mestrado, doutorado, mostrando como o 7-Based Model é bacana, escrever esse livro, como ele escreveu sobre o 2025, escrever esse livro sobre o 7-Based Model, e talvez, mesmo no Brasil, tivesse conseguido alguma popularidade com o modelo. Mas é um modelo que talvez seja bom pra aplicar na prática. Eu não descartaria de cara esse modelo. E eu, na verdade, acho que a gente tendo tempo, a gente vai testar ele no juiz. Tem um modelo vetorial generalizado, que é um modelo só, tá lá nos livros só pra constar, não sei pra nada. Porque, o que que é um modelo vetorial? Cada dimensão é uma palavra, né? Aí o cara, não, mas o problema do vetorial é que ele não mensura a correlação entre as palavras. Mas ele resolveu isso. Cada dimensão é uma das possíveis combinações de palavras que existem. Aí, imagina a viabilidade prática disso. Ou seja, se eu tenho um bilhão de palavras, aí eu pego todas as combinações possíveis de um bilhão de palavras, cada uma delas é uma dimensão do meu espaço. E aí, cada objeto agora vai ser representado por um vetor nesse espaço loucão aí. Aí você vai ter essa verdade. E quer mais uma coisa mais bacana ainda? Teve gente que implementou isso e conseguiu fazer testes em classões pequenas. Perdeu, todo mundo que tentou, perdeu no vetorial. Então assim, trabalhou pra caramba, né? Pra implementar um negócio caríssimo e custo é exponencial, é inviável. Mas quem conseguiu mostrar na prática esse modelo funcionando, concluiu que não adianta. É melhor o vetorial. Então esse aqui tá só pra mostrar. O booleano é assim o pré-histórico mesmo. É praticamente, não faço ranking. Não é uma coisa muito... Mas a gente usa operadores booleanos em máquina de busca mesmo usando os outros modelos. Então o modelo booleano também tá só pra constar nos livros. Por exemplo, se você pegar o livro de Bertier, que é o livro que eu falei que é mais dado, você vai ter o vetorial generalizado, o vetorial, o booleano e o modelo probabilístico do Bruce Croft, como os modelos clássicos de aqui.